olá pessoal sejam bem vindos ao meu canal nesse outro vídeo eu vou ensinar a não perder as armas que vocês usam para criar alguma arma de dlc você não vai encontrar melhor negócio em toda rara não vou encontrar não só você que tem né e para iniciar eu comprei quatro armas com esse vendedor comprei a picareta lendária que é uma arma pesada catana premium facão militar exótico e a machadinha highlander mítica que as três são as mais leves lá vou lá pra fora para mostrar na prática o quanto é fácil de fazer e executar esse método primeiro vocês precisam dessa habilidade aqui ó de arremessar sem ela não tem como fazer o primeiro vocês precisam dessa habilidade aqui ó de arremessar sem ela não tem como fazer essa habilidade está aqui em força nível 4 requer nível de poder 4 para quem já conseguiu conseguirá fazer de boa essa esse método e outro requerimento para fazer esse esse método só é só é possível em fazer duas das quatro dificuldades que o jogo possui que é no modo história que é fácil e aqui nesse é a dificuldade aqui normal que eu tô jogando no difícil no pesadelo não tem como ser feito porque não tem como ser feito porque no fácil e no normal quando a gente acessa inventário missões mapa habilidades e projetos qualquer uma dessas abas o jogo pausa e é justamente com essa tela pausada que é feito essa esse método no jogo no na dificuldade difícil pesadelo não tem como ser feito porque o jogo continua em andamento ele não pausa porque lá o foco dessas dificuldades além de ser um desafio maior é o realismo vou arremessar a picareta e em seguida que eu arremessar eu vou acessar meu inventário arremessei e arma continua aqui no inventário no rodapé do meu menu não tem opção aqui que geralmente me dá para poder criar criar a arma aqui ó aqui apareceu com o controle eu aperto rt para poder criar e no teclado é f7 na picareta não tem essa opção mas quando eu vou na aba projetos tá eu aperto x no controle que eu jogo no controle do xbox one ou quem usa o teclado é só apertar o f aí vai me dar as opções das armas que eu tenho disponível para criar como eu tenho todas as dlc do jogo eu vou usar a dlc dos vincens que é um machado bem bacana cadê ele até aqui tem a raga de naru normal e cinzas de raga de naru vou usar essa aqui estou com a arma que ainda no inventário mesmo ter arremessado estou criando ela acabei de criá-la e ela está aqui vou atrás da arma que eu arremessei e aqui está a picareta lendária picareta lendária ela está aqui na minha arma e aqui está a cinza de raga de naru ela até ilumina no escuro e tal muito bacana esse machado então agora vamos para a katana mesmo procedimento vou arremessar arremessei ela continua aqui no meu projeto na minha no meu inventário agora vou na aba projetos x ou f vou criar a melhor arma para mim na minha opinião a melhor arma do jogo essa aqui ó dao do saldo do tigre que é a única espada do jogo que é usada com uma mão só a katana é a espada e tem outra que a espada também chamada gonunaba ambas são armas de duas mãos e essa aqui é a única espada do jogo que são de duas mãos então ela é mais rápida então ela é mais rápida para golpear aqui ó eu estou com a katana de volta a katana premium e agora vou colocar a gonunaba a testar ela aqui ó a katana ele bate com as duas mãos já a a o saldo do tigre bate com as duas mãos já a a agora eu vou criar o facão vou usar o facão 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 não precisa nem arremessar longe tá posso arremessar aqui pertinho de mim aqui ó continua no meu inventário vou criar outra arma aqui da lc que é a blade max cadê ela aqui em baixo aqui ó criei a blade max tá aqui ó e agora vou usar a machadinha super fácil da pra fazer sempre de primeira porque é muito fácil vou criar uma arma que é muito fácil do dialite 2 jogável no dialite 1 tem a vespa a última esperança aqui a arma principal dialite 2 martel genial alternador quebra galho e massa parafusada são as armas dialite 2 jogável no dialite 1 vou usar o martel genial que acho muito manejo esse martel aqui ó e o martelo genial está aqui joguei perto de mil vilões eu sei e a machadinha está aqui e a machadinha está aqui a machadinha é rai laner e o martelo genial e o detalhe mais interessante de tudo que eu não só criei essas armas sem perder as armas que eu comprei como também posso usar as armas que eu criei para criar outras essas cinzas essa cinza de ragnarou já foi colocado efeito nela então quando coloca efeito na arma não tem como criar outra arma então a daudo salto tigre, blade max e martelo genial eu vou conseguir criar outras armas com elas espada da noite espada da noite espada da noite está aqui A Dau do Sol do Tigre está aqui. A arma, mesmo sendo espada, de duas monstras. Eu prefiro mil vezes essa Dau do Sol do Tigre. É a melhor arma do jogo para mim. E agora eu vou usar a Blade Max. Eu já tinha criado ela. Ela continua o meu inventário. Vou usar o Transformador. Vou criar o Transformador. Esse Facão Transformador é muito irado. Porque cada vez que você bate nele, vai mudando automaticamente os efeitos da arma. No caso, ele proporciona diversos efeitos. Essa aqui é a Blade Max. E aqui é o Transformador. Bate rápido. E ele tem todos os efeitos. Além de mudar a cor do Facão, ele dá, por exemplo, quando vai bater e causa efeito da eletricidade, ele fica todo azul. Quando ele causa efeito fogo, ele fica vermelho. E por aí vai. E agora eu vou usar o Martelo Genial. O Martelo Genial eu vou usar a arma principal da E-Lite 2. Que, inclusive, ela está na capa de divulgação do jogo. Última esperança. Última esperança é essa aqui. Eu vou usar o Martelo Genial. Então, o Martelo Genial. E a Última esperança. Então, a princípio é isso. E só vou completar com uma dica bem importante. Interessante. Essa Última esperança. Eu usei o Martelo Genial. A Machadinha. Eles possuem com o mesmo dano. Por exemplo, a Machadinha eu usei para criar o Martelo Genial. E o Martelo Genial eu usei para criar a Última esperança. Então, eles continuam com o mesmo dano. Que é a arma que foi criada. A Picareta lendária. É uma arma pesada que você pode criar várias armas leves com ela. Então, eu já aproveitando o engajamento do vídeo. Dando essa dica ai. Não, não consegui dançar a bicha. Apesar de um pouquinho mais dentro para regressar ainda não. Tire essa dificuldade de fazer de primeiro. Agora foi. Eu posso usar qualquer outra dessas armas aqui. E vou usar a Última esperança para fazer a comparação. Volta aqui ó. Porra. Volta aqui ó. Volta aqui ó. Porra. A Última esperança. A Última esperança que eu criei com uma arma leve. Ela ficou com 2.753 de dano. A Picareta como é uma arma pesada e todas as armas pesadas tem mais dano. Ela tem 3.627. E a Última esperança que eu criei com ela. Ficou com um dano da Picareta. 3.627. 3.627. Então é uma dica bem interessante. Para quem quer usar arma leve com dano de arma pesada. Ela fica muito mais forte. A Última esperança. Ela pode aceitar 4 incrementos. Que vai aumentar mais ainda o dano dela. Então é isso pessoal. Além de mostrar o método de não perder as armas base. Para criar uma arma DLC. Ainda teria mais dicas aí no final. Vale a pena muito o jogo. Eu recomendo e assino embaixo. Sou jogador veterano e fã do jogo. Fiquem todos na paz. E partiu.